Galera, bom dia para todos vocês, canal Tinga Tizio aqui na feira de galinha aqui na cidade de Palmeira dos Índios A feira aqui acontece no dia de quarta de sábado O movimento aqui já está grande, muita galinha, muita gente E aqui é só o olho E falar para vocês também que continuem se inscrevendo no canal do Tinga Tizio que é 0800 E você também que está precisando fazer um serviço no seu carro, pequeno, médio ou grande É só procurar autopintura e laternais em Alagoa Serviço com qualidade e garantida Organizações de irmão Beto, Avenida Alagoa, número 2845, telefone 82-39-12-10-15 Palmeira dos Índios, Alagoas E vamos agora pesquisar de preço aqui nas galinhas para vocês saber comprar e saber vender Galinha tem bastante aqui, olha Agora o homem tem galinha boa aqui, olha O senhor está lembrando dessa galinha? O senhor comprei um ano passado com essa galinha O homem tem galinha bonita Galinha, tem galinha de 60 reais Pronto Ó, tem de 25, 30 e 40 aqui as galinhas Agora é na promoção aqui, olha Só coisa boa De 25, 30 e 40 e de 50 e de 60 Tem mais aqui, olha O pessoal é chegando e comprando A galinha tem bastante aqui, olha Tudo bom? Tudo bom E esses frangos? Aqueles frangos? Isso aí Olha o que rola aqui É o que é sacerdão de comando Tem bastante galinha, tem peru também Olha, vê isso aí Olha, vai ficar ganhinho Os peru estão correndo Olha, que peru bonito aí Tudo bom rapaz? Tudo bom rapaz Deu para atravesar os perus? Não Está de quanto peru? Oi, está comando de quanto peru? Oi, está comando de quanto peru? Estou comando de 200 reais Ah, certo Está comando de 200 reais os perus, né? Peru com 8kg É mesmo Muito bom isso Isso aqui é frango de peru? É perua É a perua, né? A perua eu estou comando de 100 A perua de 100 Está vendendo por 805, 90 É, exatamente Mas os perus estão bonitos E gordos E gordos 8kg Só que eu sou feliz É o pirangueiro É verdade Se o pirangueiro tem vontade de comer Mas está com medo não come É Com certeza Aí não leva Morre e deixa tudo para trás Para os perus não comer É verdade E olha a franguinha A franguinha é de... 30, 30, 30 35, né? É Está certo Isso aí Muito obrigado E boa renda, viu? É para você também, obrigado Está certo Isso aí, ó E aqui tem capão, pessoal Tem até pato também, ó Esse é o escapão Esse é o escapão Está de quanto? 80, né? 80 80 reais Está bonito, hein? Pesa de média quantos quilos? Uns 4kg? 6,5kg ou 4kg 10,5kg Bonito, viu? Valeu, mano Isso aí, valeu E o movimento aqui está bom Não dá fatia Eu posso treinar esse piru Está quanto, ele? 150 150 Pesa de média quantos quilos? Pesa de média 6kg 6kg Está bonito Muito obrigado e boa renda, viu? É Isso aí, vamos prosseguindo aqui Mostrar mais o movimento aqui Oi? 5kg Deixa eu colocar você para aparecer no canal do Tinga Tisil É É isso aí, está valendo Está valendo Vamos que vamos Aqui o rapaz tem galinha preta que tem galo Tem galinha da cabeça raspada É Não é? Galinha da cabeça raspada também 50 no galo Vou fazer 40 no galo 40 reais no galo, olha aí 40 reais no galo Esse galo é bonito, viu? 40 reais no galo 40 reais no galo 50 quanto aí as galinhas Quanto? 50? 50 reais aqui as galinhas, viu? Bonito aqui essas galinhas Até da cabeça raspada você também tem hoje, né? É isso aí É piruana, né? Conhecido como piruana E o movimento aqui está assim Cadê o outro pai que está aqui? Certo Pessoal lembrando para vocês que a feira aqui acontece dia de 4 de salve, hein? Quer comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga Tisil aí, ó Aqui é só ouro Olha, aqui também tem um galo aqui da cabeça raspada também, ó É conhecido como... É parede da galinha aí É parede da galinha também Já compra o casal também Ô meu patrão, e esses montinhos aí, tá quanto? 150 250? 150 150? E 5 Tá bom o preço aí, viu? Tá bom Tá bom Tem frango e galinha também, tudo misturado, é? É, tem frango e galinha É, frango e galinha É, frango e galinha, tudo misturado aí, ó 150 reais e 5 Tá no preço aí, valendo Vamos que vamos aí, ó Tem mais por aqui também E aqui é só ouro aí, ó Ó, piru 150, 8kg É bonito É bonito É bonito que sobe isso É coisa boa Olha Mas já tem um chorinho A gente tem um chorinho ainda Aqui a 130 sai Certo, a 130 ele vende Isso aí, ó Vai comprar o... É do homem aqui? Não quer não, que é tipo É, cara, pra ser de comer Ah, sério Olha que vamos Rapaz, galinha tem maçã, garoto Franca de 40, tem de 50, de 30 Certo Aqui depende do tamanho e do peso, né? Tem um Fernando e cuja também que eu coloquei direto É mesmo também, né? É Também, né? Certo Ó, tem mais aqui Ó, tem mais aqui Ó, hoje tem guiné também, pessoal Aqui, ó Hoje tem guiné É seu, esses guiné? Não, é É do... É do... É do gaviola, é? É tu? É tu, gaviola? É meu, meu Ó, esses guiné Esses guiné aí é quarenta reais cada um É quarenta reais E pichinha é bonito, isso É bonito, é É quarenta reais E essa franguinha também é tua, gaviola É tua? É tua? É É quarenta reais A trinta reais É E esse pato é teu? Quanto é E o casal do pato, é um casal? É oitenta reais o casal Um casal É Mas... Mas querendo o seco ou o que na água? No seco na água No seco na água É Quer mandar um alôzinho hoje não, né? Vou mandar um alôzinho Vai mandar? Vou mandar Ô, o gaviola vai mandar um alôzinho hoje, rapaz Manda aí, gaviola Eu mando alô para minha mãe Para os meus irmãos Para os meus três filhos O André, o Alão e o Renan E o meu Meus negros O Arthur, o Davilho E o meu amigo Shalu Que vão na cemeteira Uma gente boa Certo Esses coisas aparecem na feira, meu amigo Os caras estão com saudade de você, meu velho É isso aí É, com certeza Meus amigos Madacaru Amizade para vocês Ali no sítio vermelho No alto vermelho Ali no lado de dentro da Lagoa do Rancho Todos meus amigos Aí Isabel, Palmeiras dos Índios Tchau para vocês Falou Gaviola Boa viagem É isso aí Vamos que vamos Aqui eu peço a compra Troca aqui Aqui assim Essa é 65 Galinha de 65 ali Bonita ali Agora pense, viu Aqui é assim Peço a feira com galinha Para vender rapidinho É melhor vender galinha do que boi Porque vende rápido Você vê como é que é Pegando Olhando se está gorda Se está amada E aqui é assim Olha Essa franguinha aqui Vai para estar pedindo 65 Vamos dividir os 10 aí Para que você quer 5 É porque eu comprei a 32 e pouco E essas aqui dá de quanto Tem uma pela outra é 40 aqui Pronto, 40 reais de uma pela outra aqui As galinhas aqui Ali nas frangas Quatro reais de uma pela outra aqui As frangas aqui Aqui é só Coisa boa Aqui vende rapidinho Vende rapidinho aqui Hoje tem pato tem guiné Tudo bom né É seu é É não que é o dono Ô salu é teu é Capão É Qual o preço dos capão Capão é 80 80 Pronto, é do salu aqui 80 reais aqui os capão Tem até capão arrepiado aqui Arrepiado aí É Capão arrepiado E o movimento aqui da feira está assim Aqui é só o orelha Agora pensa no movimento aqui Olha a galinha correndo Olha ela Segura a galinha Tem piru de 130, 140, 150 Tem piru de 200 E o movimento da feira aqui é assim ó Assim direto pelo cantador Tem piru de 200 O rapaz está com uns patinho aqui É melhor que os patinhos O preço Trinta Um pelo outro Um pelo outro Um barato que só Tem dois casal aí Trinta reais aqui ó São dois casal ué São dois casal ué Sai Isso aí Cala aí aqui vende Vende rapidinho Pra vender galinha aqui é dois palitos Agora pense no movimento bom aqui Lembrar pra vocês que a feira aqui acontece o dia de quarta de sábado Aqui direto pelo canal do Tinga de Rio Quer comprar, quer vender? Tem que ligar no canal do Tinga de Rio Peço que vocês continuem se inscrevendo aí Deixando o like pra fortalecer mais o canal E muito obrigado a todos vocês que assistem o canal do Tinga de Rio Aqui é assim ó, vende rapidinho É só cheio todo escolhido e comprando, viu? Vai vender galinha, vende rapidinho E essas aqui tá de quanto, campeão? E essas aqui tá de quanto, campeão? E essas aqui tá de quanto? E essas aqui é quarenta reais, é quarenta Quarenta É quarenta É quarenta Tá só chegando e escolhendo Até capão do cabeça raspada também tem aqui ó É o peruano, né? Esse capão é bonito, viu? Olha O pescoço foi raspado ele Só tem esse na fila aqui Só tem esse, né? É bonito aqui só, viu? Tá, tá perdendo quantos quilos? Tá perdendo um... Quanto quilos que ele tá perdendo? Tá perdendo uns quatro Cinco quilos Cinco quilos Olha, cinco quilos, é Cinco quilos também tá bonito aqui só, viu? Já tiramos desse jeito Pô, ele tá perdendo assim não, rapaz, ué E o preço dele, hein? Tá quanto? De sessenta e sessenta Cento e sessenta Eita peixe bonita, é Só como quem gosta, né? Agora é filé, viu? Porque a gente tem perda de dinheiro É, é verdade Isso aí A gente tem perda de dinheiro, mano A gente tem perda de dinheiro, não como não Isso aí Vai comer o dinheiro Vamos aqui, mano Tá só chegando e comprando aí galinha, frango, capota e guiné E os guiné tá bonito Tá só chegando e escolhendo aí Vai esconder pra traça com o meio dele, né? É, exatamente Você vai reportar a televisão aqui O moleque ganhou dez contos Foi olhar e ele tava só o pó Só o pó O bicho ficou todinho A traça com o meio Eita Olha, olha Um queijo desse aqui, ó É verdade É só coisa boa É só coisa boa Isso é ouro, ó Aqui tem o peru, tem o pato, tem o guiné pra vender E vende rapidinho aqui, ó Vende rapidinho, vende rapidinho, pessoal Chegou aqui com galinha, pessoal que cai tudo assim pra comprar Agora pensa numa feira boa Arretada aqui, ó Aqui é só ouro, aqui direto pelo canal do Tinga de Zil Olha, aqui é assim, ó Aqui tem de quarenta, de cinquenta, tem de sessenta, depende do tamanho e do peso, né? A cinquenta, aquelas galinhas ali, ó Vai escolher E aqui é só ouro O movimento aqui da feira de galinha pra o meradozinho e assim, ó Dia de sábado Aqui direto pelo canal do Tinga de Zil Nesse momento agora eu vou finalizando Peço que vocês curtam e compartilhem esse comentário Deixa aí o like pra fortalecer mais o canal E aqui é só ouro Olha, é chegou galinha, vende rapidinho aqui Valeu e até o próximo vídeo se Deus quiser E aí